Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo no canal, abaixa o botão de inscrever-se, não esqueça do like. E não esqueça galera de ativar o sininho para não perder nenhum jogo. Belezura? Bom, vamos para o jogo de hoje. Hoje trata-se de... é mais um jogo de baralho, tá? Baralho francês, beleza galera? Hoje o jogo trata-se de como jogar Sultão. É isso mesmo galera, Sultão. Bom, é um jogo divertido, tá? Ele remonta ao Egito Antigo, à Turquia Antiga, beleza? Ao Império Otomano. Bom, o que acontece galera? O que vocês vão precisar aqui? Dois baralhos, tá? Para esse jogo vão ter que ser dois baralhos. Um só não dá certo, tem que ser dois, beleza? Vocês vão ter que retirar os quatro coringas. Como são dois baralhos, são quatro coringas, beleza? Então vocês podem retirar que eles não fazem parte desse jogo. E aí galera, vocês vão ter que separar os quatro reis. Na verdade os oito reis, né? Como são dois naipes, como são dois baralhos, são oito reis. Beleza? Vocês vão se separar juntamente com o as de copas, tá? Essas cartas aqui vão ser fundamentais, vão ser a base aqui do jogo. Beleza galera? Lembrando que como o nome do jogo é Sultão, o rei de copas vai ser o Sultão aqui no jogo, tá? Como se fosse o rei aí, beleza? E a gente vai montar a espécie aqui como se fosse um harem, beleza galera? Vocês já vão entender como é que funciona. Bom, primeiramente galera, vocês vão pegar aqui o rei de ouros e vão deixar aqui, tá? Vão pegar agora o as de copas e vão deixar aqui, beleza? E o rei de ouros novamente vão deixar aqui, certo? Bom, essa vai ser a primeira fileira. Abaixo galera, nós vamos ter aqui o rei de espadas, aqui. E o outro rei de espadas também aqui, certo galera? Bom, aqui galera, o central vai ser o Sultão, vai ser o rei de copas. Tá? Então esse aqui vai ser o Sultão do jogo, beleza galera? E aí galera, vocês vão continuar aqui. Rei de copas embaixo, tá? E o rei de paus, ó, cada um de um lado aqui diferente, beleza? Então galera, a mesa vai ficar arrumada dessa maneira, tá? Lembrando que isso é mais um jogo solitaire, beleza? Bom, o que vai acontecer aqui galera? Como eu disse pra vocês, aqui vai ser uma espécie de harem, tá? Ou seja, qual é o objetivo desse jogo? Vocês tem que trazer todas as damas, né? Todas as rainhas para o Sultão. Vocês fazendo isso e completando aqui com os naipes, vocês vencem o jogo, beleza? Beleza galera? Bom, então vamos começar, né gente? Que aí vocês vão entender melhor. Vocês vão embaralhar, né? Vão embaralhar bem. Beleza? Já vou até cortar aqui, ó. Bom. Então vamos lá galera, vamos começar então com esse jogo, pra vocês entenderem mais a dinâmica. Lembrando que pra completar com os outros reis, vai ter que ser do As em diante. E do As vai ter que ser do 2 em diante. Beleza galera? Somente o rei, o Sultão aqui, né? O rei de Copas, que é o rei aqui do centro, só pode ser as rainhas. Então vamos lá galera, vamos pegar a primeira carta. Ó, nós temos um 10. Lembrando galera, tem que ser o mesmo naipe, tá? Bom, nós temos um 10 de Paus. Não dá pra completar aqui, então vamos comprar outra. Mais um 10 de Ouros. Ó, conseguimos um 2 galera. Esse 2 pode ser completado aqui no As, tá? Porém, como aqui é um As de Copas, aqui é um As, é um 2 de Ouro. Ou seja, a gente não pode completar ainda. Lembrando que no jogo, no rei aqui de Ouros, só vai poder o As de Ouros, tá? Tem que ser sempre do mesmo naipe. Vamos lá, ó, um 8. E a gente vai comprando, até conseguir no caso, né? Um As, beleza? Ou um 2 de Copas. A gente conseguindo essa... Aqui ó galera, pera aí. Ó, 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 já conseguimos a primeira dama aqui, hein? A primeira rainha aqui. Sendo assim galera, a gente já pode completar aqui, ó. No primeiro rei, tá? Então a primeira rainha já chegou ao Arém, tá? É rainha de espadas. Já chegou aqui ao Arém, beleza? O nosso objetivo é completar aqui, né galera? Conseguir completar todas as rainhas aqui. Então vamos lá gente. Vamos continuar aqui, beleza? Comprar. Então a primeira já tá aqui. Vamos que vamos, gente. Ó, 3 de Copas. Se a gente tivesse o 2 já podia preencher aqui. 9. Ó, conseguimos o 2 de... De pau, mas também não é. A gente precisa do As pra chegar aqui e aqui. Tá? Lembrando que a primeira rainha já chegou. E aqui só pode completar com a rainha, tá? Que vai ser o Arém. Ó, conseguimos o As de paus. Ou seja, a gente pode preencher aqui ou aqui. Lembrando que tem que ser do mesmo Naive, tá? Então vamos lá galera. Vamos continuar. Ó, 8. 1, 3. Bom, a gente só precisa encontrar essas cartas aqui, né? Ó, 2 de Copas. Ou seja, já temos o As. De copas é só preencher ali. Beleza? Ó, conseguimos mais uma rainha, mais uma dama. Essa agora foi a segunda. Também de espadas. É a segunda pra chegar no Arém. Então vamos que vamos, né gente? Vamos que vamos. Tem muito jogo ainda pela frente. Ó, o 2 de espadas. Pode vir aqui ou aqui. Tá? 3 de Paus. Ainda não é. Porque a gente precisa do 2. Beleza? E aí o jogo continua. Ó, 2 de Paus. Vem pra cá, ó. 9. E aí o jogo vai continuando até a gente conseguir as cartas necessárias. Beleza? Ó, 2 de Paus. De Paus não, de Copas, né? Nós já temos aqui. Então, não é necessário. Vamos lá. 2 de espadas. Vem pra cá, ó. Agora a gente precisa de um 3 aqui, né? De espadas e Paus. Lembrando, galera, aqui foi um erro. Ó, o 2 tem que vir pra cá. Depois do Ares. Tá? Ele acabou sendo um erro ali, meu. Vamos lá. Vamos continuar. Ó, mais uma dama, galera. Mais uma rainha pra vir aqui pro Arém. Beleza? Vamos que vamos. Tem muito jogo ainda pela frente. Ó, 3 de espadas. Vem pra cá. Podia vir pra cá também. Onde tem o 2. Beleza? Ó, mais uma rainha. Vem pra cá. O Arém já tá ficando cheio, hein, galera? Ó, o As de Ouros pode vir pra aqui ou pra cá. Beleza? Ó, mais uma rainha. Mais uma dama vindo aqui ao Arém. Sete. Ó, mais uma rainha, hein, galera? Vamos ver aqui, gente. A gente já conseguiu, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein? 6 rainhas aqui, hein? Então só faltam mais duas pra gente completar aqui o jogo, hein? Completar, no caso, o Arém, né? Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Tem muito jogo ainda pela frente. Vamos ver aqui. Será que a gente consegue, galera? Ó, um As de Copas. Opa, esse As de Copas, galera, ó, vem aqui no Rei, ó. Acabei não me ligando nisso. Vamos lá. Ó, mais uma rainha, hein? Agora foi a sétima rainha, hein? Agora a gente precisa da oitava rainha, hein, galera? E aí o nosso Arém fica completo, digamos assim. Ó, sete. Beleza? Vamos lá, hein, galera? Bom, existe uma regra aqui. Se você completar com todas as damas, o jogo termina, beleza? Aqui já tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, a gente precisa de mais uma. E, digamos assim, o jogo termina, tá? Há algumas variações que não. O jogo só vai terminar se completar todos os snipes. Porém, essa versão aqui, né? Você completando o Arém, né? Digamos assim. Você termina o jogo, beleza? Ó, três vem pra cá. Balete. Mais um balete. Cinco de ouros. Seis. Bom, aqui vai ser fácil, né? Só chegar, no caso, a... Mais uma rainha. E aí, a gente vence o jogo, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Ainda não chegou. Ó. A gente completa, galera, com todas as rainhas aqui no Arém, beleza? Todas as damas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, galera, a gente completa o Arém. Sendo assim, como eu disse pra vocês, vocês completando o Arém, que é o objetivo desse jogo, né? Completando com todas as damas, né? A rainha. O jogo termina, certo, galera? Lembrando, galera, só quero deixar algo claro aqui. Lembrando que existem outras variações desse jogo, tá? Onde somente você só vai completar tudo aqui se você completar todos os snipes. E tem também aquela, né? Como eu fiz nesse vídeo, que basta completar aqui. Com a... O Arém aqui com as damas. E aí o jogo termina, certo, galera? E também tem a variante, galera. Tem uma outra variante que você vai deixar aqui do lado. Uma reserva, tá? Uma pilha de reserva que você pode usar durante o jogo, beleza? Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Ou melhor dizer, no próximo jogo. Fui! E aí E aí